Gente, estamos aqui com a minha amiga maravilhosa de novo, Cris Pompeu. Você já tá um saco cheio. Que além de tudo, atriz maravilhosa, humorista, cantora, autora, linda, Marisa. É astróloga, astróloga, entendeu? Então eu vou fazer umas perguntinhas aqui pra ela. Para qual signo conhecimento é a coisa mais importante? Um signo que é furada de namorar, uma conjunção, sabe uma coisa assim? Homem disso com aquilo, ih amiga, sai fora. Qual signo que você considera mais impaciente? Então já dá o seu like, já se inscreve no canal, deixa o seu joinha, toca o sino. Tudo isso, tá bom? Para qual signo conhecimento é a coisa mais importante? Eu diria que sagitário e gêmeos. Ih, tem o lua. Gosta, né? Gosta de aprender essa lua. Gêmeos, ele não se aprofunda. Ele gosta de saber um pouco de tudo, ele quer que cisca. E o sagitário já se aprofunda mais. Me sinto aprofundada. Diga o nome do seu personagem preferido do cinema. Qual signo representa? Achei difícil essa pergunta. Peraí, deixa eu pensar. O rei leão. O leão. Aquela preguiça mental. O que vem, né? Apo também. Eu gosto muito da Gloria Swanson ali fazendo a clássica. É. No Sunset Boulevard. É muito bom, né? É, é muito bom. É muito dramática, né? E ali qual é o signo? Eu diria que ela talvez seja uma leonina com ascendente escorpião. Entendi. Meio autodestrutiva, meio dramático. Ai, eu tenho umas dúvidas, tipo assim, eu quero fazer as perguntas, mas eu queria assim, um signo fura... É, uma consulta rápida aqui. Um signo que é furada de namorar ou uma conjunção, sabe? Uma coisa assim. Um homem disso com aquilo e a amiga sai fora. Eu diria que quando a pessoa tem muito planeta na casa 1, não tem nada, assim, uma Vênus em Ares, muita coisa individualista, amor, ele não vai nem notar a tua presença dele. Qual o signo mais gentil? Tem Libra, que é gentil porque ele quer ser aprovado pelos outros, mas ele é fofo. Peixes, é gentil porque tem a coisa da compaixão. Canceriano é gentil, com quem ele gosta, com quem ele não gosta também ele é frio. Eu sou Libra com ascendente em câncer, mas aí tem uma luz sagitária. Ah, fofinha. É, o fogo já dá uma coisa. É porque senão você não sairia de casa, né? Não. Você ia arrumar um móvel, mudar um puff de lugar o dia inteiro. Eu tô nessa fase. Qual o signo que você considera mais sensitivo? Peixes, pode ser? Mas assim, a sensitividade... Existe essa palavra, gente? Tá insistindo agora aqui no canal, tá insistindo. Todos os signos de água são muito perceptivos, né? São muito quase mediúnicos. Eles têm aquela coisa, aquela visão raio-x, de olhar pra pessoa e sacar qual é a energia ali. Câncer tem uma percepção mais intuitiva. E o peixes, ele é aquele que dorme e sonha. E tem os insights. Mas esses três signos, escorpião, peixes e câncer, eu acho. E qual o signo que você considera mais impaciente? Acho que é Ares, né? É, Ares. A Ares não tá aqui pra isso, gente. A Ayrton Senna era Ares. Quer dizer, um, dois, deu um e ele já foi. Que por um lado é bom, porque a pessoa vai, faz e acontece e não espera muito. Mas aí também, por exemplo, meu pai é ariano. Desde criança eu lembro do meu pai andando na frente e a minha mãe, Cláudio! Seu pai sai andando na frente. E eu ficava com pena. Mas aí quando eu entendi que meu pai é ariano, eu falei, gente, não precisa segurar. Coitado, deixa, deixa aí. Mas ele é bonzinho, tem uma lua em câncer, mas é pai na frente. Ó, inclusive, vamos falar deste livro. Explique para todos nós. Esse livro aqui é um livro que eu fiz com muito carinho. É um projeto antigo que eu tenho há 10 anos, mais ou menos. Que se chama Brincando de Astrologia. É um livro de astrologia pra crianças. Pra ensinar pras crianças sobre astrologia na linguagem delas. Eu quero um pra Maria Fernanda, já. Com certeza, esse já é seu. Inclusive, cada signo tem uma historinha, tem um poema que explica. O pisciano, ao contrário do aquariano, é desligado. Ele inventa seu mundinho e vive sonhando acordado. Vê coisas que muita gente não vê. Como um elefante ao lado, uma fada, um duende. Ou seres de algum lugar encantado. Quer dizer, meio... Ai, que lindo. Aí você vê. Aí tem uma historinha pra ilustrar, como um gibi, né, pra cada signo. Pra ensinar. Eu tive essa ideia porque eu fui chamada pra ir pra uma festa de criança. Pra dar uma aula pra umas meninas de 11 anos, mais ou menos, sobre astrologia. E aí, quando eu comecei a falar, eu fui vendo o mapa de cada uma, assim, por alto. E fui explicando. E elas começaram a entrar, assim, a primeiro num conflito, né. Ai, a Aninha, ela é muito nervosa. Aí eu fui falando nessa festa pra essas meninas sobre astrologia. E aí eu percebi que começou a gerar uma tolerância. Porque eu comecei a explicar. Não, ela é assim porque ela é de signo de fogo. Ela é mais sensível porque ela é de signo de... Aí elas começaram, ai, tadinha, desculpa. Ai, que bonitinho. E na linguagem delas, né. Na linguagem delas, exatamente. Aí eu pensei que é um nicho. Eu achei que faltava explicar porque eu acho que gera uma tolerância. Gera uma compaixão, um amor. Quando você entende que a natureza da pessoa é aquela, desde criança, você entende isso. Você não tenta modificar a outra. Você aceita como ele é. E o livro fala isso, né. Que a astrologia ajuda a gente a entender cada pessoa de um jeito diferente. E sermos diferentes é ótimo. E é muito legal isso porque, assim, na verdade, não existe essa coisa de um signo bom, melhor que o outro, um signo ruim. Não tem isso. Não existe isso. Não existe ter muito terra ou muito fogo no seu mapa. Você tem exatamente o que você precisa pra desenvolver o que você veio desenvolver. Uma forma da gente trabalhar o que falta na gente é buscar no outro. Nada mais é do que a boa convivência, né. E esse livro ensina isso um pouco. E onde a gente acha esse livro? Ele vai estar à venda na Livraria da Travessa, mas ele vai estar disponível também no site da Livros Ilimitados, que é o nome da editora, na Saraiva. É só buscar na internet pelo título. Ai, Cris, eu amei ter você aqui. Amei. Espero que vocês tenham gostado. Se você tem filho, assim como eu, pequeno, já corre pra livraria, pro site, pra adquirir esse livro lindo, super lúdico, informativo. Eu amo astrologia. E não se esquece de deixar seu comentário, deixar seu joinha, seguir a Cris Pompeu nas redes sociais. Um beijo pra você. Obrigada.